Fui rever a minha terra Recordei a minha infância, pelo tempo que sorri Um sorriso de criança que por pouco não perdi Dependi nos embaraços, meu sorriso em pedaços Que hoje vence a largos passos, a tristeza que senti Temperado que nem aço, vim ao chão que eu comprei Dei o meu primeiro abraço, numa árvore que amei A folhagem florescida, tem a brisa que balança Velhos sonhos de esperança, e o futuro que plantei Sob a sombra tão amiga, que o céu imeditei Recordando a vida antiga, e os sonhos que sonhei Tantos pássaros, cantores, em alegre sinfonia Minha árvore sentia, todo bem que ali plantei Deus do céu, como é sublime, retornar à mocidade Os caminhos da saudade, pelos campos da ilusão Cada cena representa um passado tão querido Videoteipe colorido, dentro de um coração